Então, porque veja bem, Paulo, tem um lance, eu não quero me estender muito no Type O Negativo, porque a gente tem um monte de coisa aqui para falar, mas assim, tem um lance legal que eu vejo sempre quando alguém aborda essa coisa da versão, que é você trazer a música para o seu próprio universo. Então, por exemplo, essa versão que o Type O Negativo fez, de Black Sabbath, eu lembro que o Type O Negativo fez também uma ótima versão de uma canção do Neil Young, chamada Cinnamon Grow. Não lembro. Que ficou um negócio também, essa versão, se eu não me engano, Paulo, é de um disco... Você tem os discos dos CDs do Type O Negativo? Você tem? Não todos. Tem uma parte e tem outra que no 97 para frente eu não tive mais. Eu não lembro agora se essa versão do Neil Young está naquele disco October Roast ou está naquele que tem o Rasputin na capa, porque eu não vou lembrar agora o nome. É um desses dois. Então, são realmente versões muito legais. Agora, o tema dessa nossa live, principalmente a gente vai conversar a respeito disso, são de realmente versões que superaram as canções originais. E quando eu falo superaram, as pessoas vão falar, é, melhores. Elas ficaram melhores em quê? Muitas vezes, essas versões, elas ficaram melhores no seguinte sentido, de muitas vezes deixar a canção com uma atmosfera sônica muito mais condizente do que a canção original. Fantástico. Um dos maiores exemplos disso... E olha que eu adoro o Bob Dylan. Adoro o Bob Dylan. Mas a versão que o Jimi Hendrix fez de All Along The Watchtower, na minha opinião, é muito superior ao que o Bob Dylan... Tanto que o próprio Bob Dylan, ele admite. Porque ele fala, não, cara, a versão do Hendrix realmente ficou... A versão do Hendrix melhorou muito a minha música. O próprio Bob Dylan falou isso. E é realmente... Fala, Paulo. E tem um ponto, Regis, que tenha muito a ver da nova fase que uma banda pode estar passando. Porque, por exemplo, vamos supor, tá? É uma música que era dos anos 60 e estamos nos anos 70 e poucos e muda. Já o estilo do som... Você é um cara, por exemplo, que você adora um exemplo disso, que é aquela versão do Disturbed. É isso que eu ia falar. Exatamente. Para mim, o Sons of Silence, que é de Simon Garfunkel... Eu já gostava de Simon Garfunkel naquela versão. Só que Disturbed trouxe uma roupagem muito legal. Ela não tirou o sentimento contrário. Colocou muito mais sentimento na música e transbordou a roupagem para a nova juventude. A música ficou mais deprê. Mais deprê. E quando você entra em uma música e você lê a letra dessa música, cara, ela chega a ter arrepiado muito mais na música do Disturbed. É, é porque você ficou impactado pelo clipe. Sim, e também na época que eu escutei que foi no meio da pandemia. Ele me impactou bastante. Que ele faz justamente essa analogia um pouco de quando você se sente só e o que pode passar, né? Então é muito interessante o momento... Por isso que eu digo a lançar um cover às vezes ele não pode ser simplesmente lanço cover porque eu gosto porque sou amante dessa banda. Ou vou reproduzir, né? Ou vou reproduzir. Então quando a gente acredita... Nós vamos falar de vários, tá? Vocês podem trazer suas ideias possíveis de covers que vocês gostam e ao melhor a gente fala pô, isso não é melhor. Mas pra você, se você é melhor, pra você é melhor, explique. Diga pra que por que é melhor. Explique por que pra entender. Ó, já temos inclusive perguntas aqui. O Claudemir Camargo, sempre presente aqui, Claudemir, sócio do nosso clube de membros VIP. E aí o Claudemir, ele diz que ele prefere muito mais Crying in the Rain na versão do Ahá do que na original do Everly Brothers. E aí ele diz assim, por gentileza, gostaria de saber se vocês também acham isso. Você acha isso, Paulo? Não. Em esse caso, não. O tema do Everly Brothers, tipo, ela tem uma essência um pouco... Pode, tipo assim, depende da época também, né? Porque na época o Ahá estava com isso. Mas a essência que tem nessa música do Everly Brothers, cara, o Everly Brothers tinha um. uma sonoridade não sei como explicar. Vou tentar te ajudar. A canção original do Everly Brothers, ela é triste. Isso. A versão do Ahá é deprê. É deprê. É isso. Mas é diferente da de Disturbed. Colocando a similitude, porque a Disturbed... Mas aí não dá para comparar, né, Paulo? Aí é muito... Mas assim, você então não concorda. Você prefere a versão do Everly Brothers? Eu prefiro. Ô, Claudemir, eu não vou fugir da Raia, evidentemente. Eu também prefiro a canção original. Mas eu reconheço que a versão do Ahá ela é muito boa, cara. Porque ela é diferente, né? Ela manteve a linha melódica e harmônica, mas assim, toda a parte de ritmo, a parte de produção ela é bem diferente. Mas assim, eu diria para você que é uma... É uma versão bastante digna. É, sim. Sem sombra de dúvida. Ó a Sheila com C. É, Sheila Tatiana Martins. Figura carimbada das nossas lives agora. E também sócia do nosso clube de membros VIP. Boa noite aí. Obrigado pelo bem-vindo, Sheila. Boa noite. Guerreiro, na verdade, sou eu por aguentar o Paulo e o Rodrigo. E somos... Não, e nós somos super guerreiros quando o Rodrigo tenta cantar. Guerreiro sou eu. E somos super guerreiros quando o Rodrigo tenta cantar, né? Meu Deus do céu. Eu torço muito para que isso não aconteça hoje. Sinceramente. Por favor. Não provoquemos o Leão. E vou falar uma coisa para você. O Rodrigo, ele já me cantou a bola que tem umas versões que ele gosta mais das originais de uns hard rock farofento aí, viu? Ó, a Sheila... Tá tudo bem, Sheila. E ela fala assim, ó, uma cobra que ela acha muito boa é a do Metallica com Whisky in the Jar. Não sei se é melhor que a original porque são estilos bem diferentes. É verdade, viu? A Cassia L ficou melhor por enquanto, eu acho. Hum... Aquela Cassia, ok. Mas, ô, 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 Sheila, a primeira vez que eu ouvi o Whisky in the Jar não foi a canção tradicional. Eu ouvi a versão do Tim Lise. Isso. Que, inclusive, era a época que eles eram um trio ainda, que o guitarrista ainda era o Eric Bell. Hum... Não tinha nem entrado ainda, Gary Moore. Então, assim, eu, sinceramente, eu prefiro a versão do Metallica ao do Tim Lise. Eu acho ela mais encorpada. Eu acho... A do Tim Lise é um pouco... É um pouco... Como é que eu vou dizer? Um pouco rústica. Vamos dizer assim. A canção original é linda. Para mim, por muitos anos, até que o Metallica apareceu com essa versão, eu preferi sempre a do Tim Lise. Achei uma música incrível, mas do que você está falando. Ela é magrinha, né? Ela é gostosa de subir todo, mas é magrinha. Quando você compara já com Metallica, ela encorpou, ficou o corpo e deu uma outra cara, né? É, porque também essa versão do Tim Lise, na verdade, é daquela primeira época. Se eu não me engano, essa música, ou ela só sai em single, ou ela está em compacto, ou ela está no primeiro disco do Tim Lise. E é uma canção tradicional. Agora, o Metallica, ele realmente subverteu esse tipo de coisa com os lançamentos dos Garage Days, que são os discos de cover do Metallica. Sim. E várias canções que eles fizeram ali, bicho, eu não vou dizer assim que ficou tão legal, ficou mais legal que a coisa, mas é quase tão legal quanto. a Emma Evil, por exemplo, eu gosto mais da versão do Metallica. Eu também. Entendendo? É, é, a, aquela versão que eles fizeram de Bradfang, do Budgie, é pau a pau com a original. Pau a pau. 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 O, 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 aquela versão do, do, oh meu Deus, dos Misfits. Também ficou legal. Ficou legal. Ficou bem melhor. Aliás, assim, eu sinceramente, eu não lembro de alguma versão do Metallica que tenha ficado ruim. Que o Metallica tenha feito. não lembro também. Eu não lembro. Você pode até não lembrar. Não ficou tão legal quanto o original. Aí, ok, você entende? Mas, assim, que a versão tenha ficado ruim. Se você, meu amigo e minha amiga, achar que tem uma versão do Metallica que eles tenham feito que tenha ficado ruim, coloca aqui pra gente. Tá? Agora, o, 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 respondendo a sua pergunta, eu, eu, eu gosto mais da versão do Metallica do que da versão do Tim Lisa. Concordo. E, agora, procura ouvir a versão original que é bem legal. Porque o Whiskey de Jar, não sei se sabe, é uma canção tradicional irlandesa. O folclore irlandês.